A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o vídeo. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma módia tafona, e que fosse lançado ao mar. Ai, do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mistério que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés seres lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só, do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno.